Foi o caralho, Renato, tá de sacanagem? Liberdade sem fronteiras, pode botar aí no YouTube. Foi de baita. Ele segue o exemplo de 17 caras, ele tem uma lista lá de 17 caras que fizeram isso, e metade dos caras já ficaram um ano lá e já tem ou Corolla ou Hilux. Os caras tão vivendo uma vida, não é isso? Você que tem que definir seu futuro. É mais fácil mudar o país ou mudar a vida da você? Eu não tô estimulando que você vai ilegalmente de bicicleta, você pode morrer, inclusive. Porra, o que esse cara tá fazendo é jogando no abismo ou vou ou morre, não é isso ou não? É isso, esse é o plano A, B, C, D dele. O cara viu gente morrer, o cara dormiu em esgoto, dormindo com o mendigo, foi roubado N vezes. Você pode ir com a bicicleta de 50 mil reais e a bicicleta é de 150 conto, não é isso ou não? O cara chega todo magro, com a pele, parece que o cara trabalha de rosa, não é isso ou não? Esse menino de 14 anos com saúde aí, ele vai ter acesso à educação e às possibilidades de se desenvolver? A educação real, ela está na internet e nas pessoas que têm educação real. A educação real não está mais nas universidades, senão não existia esse mercado bilionário aí de venda e curso pela internet. Hoje em dia, o que as universidades e as escolas vendem não é educação, é instrução formal que é oposta à educação. É algo que degenera a pessoa e suas habilidades. Mas tem um monte de picareta vendendo curso na internet também. A questão é que até os que não são picaretas dentro de uma instituição satânica não tem como exercer a sua honestidade. Você prefere ser julgado por um bom juiz ou uma boa lei? Por um bom juiz. Pois é, na lei má, o bom juiz não vira juiz e se virar ele não consegue exercer o bem dele. Na boa lei, o mau juiz não vira juiz e se virar juiz ele não vai poder exercer o mal. E se ele exercer, ainda tem outro tribunal para corrigir, não é isso? É melhor a boa lei, não é? Essa é outra lição de primeiro semestre de direito. Beleza, tá bom. Essa daí eu vou, essa eu gostei. A boa lei não permite o mal exercer o mal. A boa lei não permite que o mal tenha poder. A boa lei permite recurso, não é isso? Sim, mas o juiz mal consegue subverter a lei também. Se tiver recurso, não tem problema nenhum, que o outro cara vai julgar depois. E eu posso encontrar um outro juiz mal. Pois é. Se existe um juiz mal, é porque a lei não foi boa. Se a lei for boa, ele não seria juiz. Se a lei fosse boa, ele não permitiria o mal ter poder. E a boa lei é o PNA. O PNA é a lei de Deus. Só dá o poder de matar ao ofendido e em flagrante. Quem tem que ser soberano é você. Quando eu pergunto, por exemplo, você pagaria para ser sodomizado? Tem gente que paga para ser sodomizado sem camisinha por um travesti de rua que tem uma altíssima probabilidade de ter doença venérea. Isso acontece ou não? Isso existe ou não? Você consegue se colocar na pessoa e entender a cabeça de uma pessoa dessa? Você pagaria para ser sodomizado? Cara, como eu não julgo as pessoas e a minha... Você pagaria. A minha filosofia de vida é não encher o saco dos outros, não ser cuzão, etc, etc. Não me importa o que ele está afim de fazer. Também não me importa, não. Agora, eu consigo imaginar que existem várias razões. Por exemplo, o cara pode ter vivido ele ser homossexual e ter se vivido reprimido a vida toda. O cara vai conseguir entender que é possível. Exatamente. É isso. Então, você compreende que você não é capaz de apenas olhando para uma pessoa, compreender as razões das ações dela. Então, você compreende que nós não temos que impor nada aos outros do dinheiro deles e nem da vida delas. Nós não devemos interferir em cotas racistas e nem aumentar o tamanho do Estado. Aumentar o tamanho do Estado e impor cotas racistas é definir o que é melhor para os outros e não para a nossa própria vida. É vedado pelo Deus a parábola dos trabalhadores das minhas. É satânico. Isso, a arrogância é fatal. Você achar que você sabe mais da vida do outro do que o outro, não é isso? Concordo, concordo. Mas assim... E a única maneira de você reduzir o poder de alguém de foder com a vida dos outros é desinvestir no Estado. É a única maneira eficaz de fazer isso. Existem outras maneiras eficazes, mas demandam muito mais estudo. Hoje, a maneira eficaz, a única oposição real, fácil, que é acessível, até o cara que tem um real, você compra um real de Bitcoin na BIPA, é o Bitcoin. Tudo bem. Até agora eu estou falando no ritmo autorizado, não sei se que às vezes você... Você fala meio rápido. Mas está no ritmo autorizado, não é isso? Até o carioca consegue entender, não é isso ou não? Olha, entender eu entendo. Agora, concordar, eu concordo em algumas coisas. Eu não sei se eu gosto do... Assim, eu não olho para a vida do mesmo jeito que você olha. Portanto... Ninguém olha do mesmo jeito de ninguém mais, ninguém mais, não é? Não, mas assim, quando você fala... Você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. A dualidade do jeito que você fala, que é sempre sim ou não, que é sempre aqui ou ali, ou é certo ou errado, não sei o quê, não é o jeito que eu enxergo a vida. E eu entendo que o teu caminho, e a Bíblia, se é o teu livro de cabeceira... Não, minha profissão é sim ou não. Minha profissão é minha profissão. Eu entendo. É isso, é sim ou não, não é isso? Lá ou mais ou menos, eu não sei, ou eu não sei, ou é sim ou não, não é isso ou não. E eu entendo, 17 anos de polícia e tudo mais, mas assim, a minha vida é seguir um outro caminho. E a maioria das pessoas não seguiu o mesmo caminho que você. Então, resta para nós o quê? Dizer para as pessoas o que a gente acredita que é verdade. E cada um aceita o que quiser. E cada um aceita o que quiser. Os remanescentes vão aceitar. Eu não falo para a maioria. A maioria das pessoas nunca vai aceitar. Não é da natureza humana. A maioria das pessoas vão para o inferno. Jesus disse tudo isso, foi claro em relação a isso. Inclusive as pessoas que não aceitarem o Bitcoin... Vão para o inferno. Também vão ser beneficiadas. Eles vão, em algum aspecto, eles vão para o Lago de Fogo, o financeiro. Existem vários tipos de salvação. É o pirâmide de Maslow que a gente estava conversando. Se você tiver cinco dias sem comer e um dia sem beber água, você não quer comer. Você quer beber água. Quando você não está bem psicologicamente, quando você não está bem financeiramente, é muito difícil que você esteja bem psicologicamente. Estava falando que o cara em Cuba não se preocupa com política. A preocupação do cara é comer, não é isso? Tem isso no Brasil também, né? Rapaz, bem menos. Sim, bem menos. Rapaz, eu trabalho em lugares. Eu suponho. Eu trabalho em lugares que... Eu conheço pessoas, eu já recolhi defunto e tal. Em lugares que... Não é que a família não tenha energia elétrica, não. É que o cara nunca morou numa casa que tinha energia elétrica. Não é isso? Nossos avós nascerem em casas que não tinham energia elétrica. Nossos pais nascerem em casas que não tinham televisão. Tipo assim, isso é muito recente, mas parece que em poucos anos parece que a gente está em outro mundo, não é isso? Tipo assim, para eles a verdade é sim, é sim, não é não. E os nossos ancestrais também é sim, é sim, é não. O certo é o certo, o errado é o errado durante milhares de anos. Eles compreendiam que nenhum tio, nenhuma vírgula da lei vai ser modificada até o fim dos tempos. Mas voltando ao que a gente estava conversando, eu concordo com isso. Eu concordo que é muito diferente o começo de cada pessoa, mas a gente não tem poder de impedir isso e talvez um início, as dificuldades que você encontra na vida, provavelmente podem ser sua salvação. Como cego, ele é cego porque ele pecou, porque os pais dele pecaram. Nenhum nem outro, ele é cego, senão ele não seria salvo. Muitas pessoas, por ter um início humilde, é que se tornam tudo o que eles foram na vida. Com certeza, com certeza. Facilidade, meu irmão, às vezes destrói o potencial da pessoa. Com certeza, com certeza. Mas assim, eu não sei qual que é o melhor jeito, tá? Mas eu queria que a gente tivesse um jeito de que a gente, vamos lá, que a sociedade não precisasse mais de cotas raciais porque a gente chegou num patamar que todo mundo consegue ter pelo menos uma educação de base. Nunca vai acontecer. Eu sei, pois é, nunca vai acontecer. A educação depende, a educação é papel da família e não do governo. Você não tem como garantir que todo mundo vai ter pai e mãe. Isso aí já acabou. Tem pessoas que não tem condição mental de ter uma educação de base. A gente tá vivendo epidemia de doença mental. A maioria das pessoas hoje, até os 40 anos, se você fizer um diagnóstico, se você fizer um exame mínimo, tem algum diagnóstico. Ou depressão. Agora, metade dos guris é TDAH, não é isso? Está no espectro autista. Tipo assim, porra, qualquer coisa. Tipo assim, hoje em dia. Tu já foi fazer uma avaliação psicológica? Rapaz, se eu fizer, eu acho que eu sou capaz de aposentar, viu? Você acha que... Eu também. Não, tipo, a minha deficiência já torna neurotípica. As regiões do cérebro que processam as coisas já são diferentes. É mesmo? E 17 anos do que eu faço, bicho, não é muito difícil que o cara esteja 100%, não é isso ou não? Pois é, pois é. Tem gatilho, tem estresse pós-traumático. Cara, você acabou de me contar uma das histórias que eu não saberia lidar, cara. Não, isso foi tipo, o primeiro ano. Foi logo no início que eu fui trabalhar, que eu trabalhei em Salvador, em um acidente. Acidente veio pior, que é só inocente. Vagabundo é menos pior, não é isso? Você prefere buscar um vagabundo ou inocente? Sim, porra. Até um policial, que o cara entrou aí porque ele quis, não é isso ou não? O cara sabia que ele tá indo pra guerra, né? Hein? Pois é. É, um acidente é foda mesmo. Hoje tu lida mais com o quê? Com crime ou com acidente? Não, eu tô num lugar que é clínica geral, faço tudo. Mas se fosse só acidente, era pior como era antigamente, não é isso? Só inocente, né? Hein? Mas quanto tempo de polícia que tu tem que ficar lá? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Eu tô batalhando aí, se eles me autorizarem a tirar uma licença não remunerada, eu me afasto uns seis anos aí, viu? É. Não tenho mais saúde não, é muito difícil, velho. Se tu pudesse sair do Brasil, tu ia pra El Salvador? Tu ia pra onde? Eu não conheço El Salvador. Não? Mas tu tem informações sobre como funciona o estado lá, porque sabe, por exemplo, que eles adotaram a Bitcoin. Tem um cara, que inclusive eu recomendo que vocês sigam aí. Tô dando um exemplo aqui. Tá. Um cara que é o Salvador, Hugo Tuga. Hugo, que mora em El Salvador. Rapaz, um cara, por exemplo, esse, eu mantive contato com o Hugo, até falei de Becas aqui. Becas se retou, porque eu fui falar com o Hugo, que o Hugo apoiava, ele tem algumas opiniões que eu considero extremamente erradas em relação a Israel. Tipo assim, coisas que eu considero erradas. Mas ele é um cara que eu não vou deixar de falar com ele. Inclusive, eu fiz um episódio com o Hugo, dizendo, rapaz, você tem que parar de fazer piada de negócio de gás, de extermínio de judeu, isso é imoral. Eu tenho que tentar educar o cara. Eu não vou bloquear o cara, porque o cara tem comportamentos, tipo assim, que eu... Se ele insistir nisso, eu posso, com o tempo, me convencer que eu tenho que deixar de falar com ele. Mas se uma pessoa do seu círculo de relacionamento começa a fazer merda, você tem ou não a obrigação de dizer, ó, você tá agindo errado. Com certeza. Eu acho que é a minha obrigação como ser humano. Você tá ofendendo pessoas que são suas aliadas, não é isso? Você só vai perder com isso, esse comportamento seu, você não ganha nem espiritualmente, nem moralmente, nem financeiramente, você tá se destruindo com isso. Você não tem que dizer isso pro cara ou não? Total, tem, porra, 100%. Você é uma pessoa de mérito, eu preciso que você me seja útil, eu preciso continuar ouvindo você, mas se você continuar com isso, eu não vou poder, não é isso ou não? Hein? Hein? Sim. Bom, tem um monte de pergunta pra gente aqui, cara, e tu já tá falando que tá cansado, bom, já são nove e meia, toma aqui há duas horas e meia. Tem um brother, inclusive, que foi comigo no Monark, você já viu o episódio que eu fui no Monark? O brother que foi comigo no Monark tem um canal, o cara tem 30 e poucos anos, viu? Passou por várias falsas acusações, perdeu tudo com o negócio de casamento aqui, se lascou, se lascou. E por causa das falsas acusações, ele nunca vai conseguir um visto. Esse cara pegou uma bike e foi pros Estados Unidos. Eita. Foi o caralho, Renato, tá de sacanagem. Liberdade sem fronteiras, pode botar aí no YouTube. Foi de bike. Ele segue o exemplo, tem 17 caras, ele tem uma lista lá de 17 caras que fizeram isso, e metade dos caras já ficaram um ano lá e já tem ou Corolla ou Hilux. Os caras tão vivendo uma vida, não é isso? Você que tem que definir seu futuro. É mais fácil mudar o país ou mudar a vida da você? Eu não tô estimulando que você vai ilegalmente de bicicleta, você pode morrer, inclusive. Porra, o que esse cara tá fazendo é jogando no abismo, vou ou morre, não é isso ou não? É isso, esse é o plano A, B, C, D dele. Rapaz, o cara viu gente morrer, o cara dormiu em esgoto, dormindo com o mendigo, foi roubado N vezes. Você pode com a bicicleta de 50 mil reais, a bicicleta é de 150 conto, não é isso ou não? O cara chega todo magro, com a pele, parece que o cara tá trabalhando de roça, não é isso ou não? Pois é, ele tá encarando as dificuldades dele, fazendo o que ele pode. Se der certo, ele vai receber, ele tá assumindo o risco, né? Ele tá sendo homem ou não, hein? E eu ouvi você falando também sobre os caras que vai trabalhar lá e comparando com o juiz aqui, os juízes honestos, por exemplo, que não dá pra enriquecer tão rápido quanto os caras conseguem enriquecer trabalhando de outras coisas em outras sociedades. Eu encontrei um cara em Boston semana passada e o cara, ele chegou lá, tem três anos, ele tava no Uber, tava dirigindo Uber. E hoje ele já tem uma empresa que tem alguns carros no Uber lá e já tá num patamar completamente diferente do que ele tava aqui.